Segundo o documento, colapso traz prejuízos sem precedentes. Já entramos aí, né, de cabeça, peito aberto, no colapso. Estamos entrando de cabeça no colapso, esse é o Colapso Cast, eu sou Rafael Costa, e a gente hoje vai fazer jogo rápido. Estamos aqui com o nosso amigo escritor e catador de materiais recicláveis, militante do Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável, o MNCR, e estudante de Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lá no Instagram vocês encontram ele com o nome de Alex Catador, e ele é o Alexandro Cardoso. Fala, Alex, como é que tá? E aí, Rafael Escuros, Leandro, Leonardo, legal estar junto com vocês aqui, fazendo esse bate-papo. Espero que quem esteja escutando aí também esteja gostando. Alex, o Leonardo tava comentando de quando te viu pela primeira vez, e eu me lembro da lembrança, assim, mais antiga que eu tenho de ti, é lá num protesto dos catadores, lá no Lene Pérez, cantando com o teu tio, o Luciano. Eu sou o catador de coração. Eu me lembro da letra, cara. Sabe que esses momentos marcam, né? Sabe que eu tava agora conversando com um camarada lá de São Paulo, e ele me contando da gente fazer uma atividade em torno da bandeira do movimento. E aí ele me disse, eu lembro dessa atividade quando eu fiz em 2003, Alex, quando tu esteve aqui em São Paulo fazendo a formação conosco. E eu digo, como marca essa questão simbólica, né? Esses momentos de mística, de canto, o momento de energia, em que todo mundo, né, fica igual. É um momento horizontal do protesto, né? Quando a gente tá igual, cantando todo mundo junto numa mesma voz. Isso marca profundamente a gente na rua, né? Muito bom. O Alex, fala... Não, não vai, pode. Alex, tu quer te apresentar melhor? A gente começou conversando já direto. Não, mas é isso aí mesmo, é isso aí. Catador é a identidade principal, né? Essas outras identidades, escritor ou estudante, são tudo processos que são, inclusive, passageiros. Às vezes a gente tenta mudar, né? E colocar algo, mudando o nome pra ver se muda a coisa, né? E aí eu acho que o que a gente tem que mudar é a coisa e não o nome. A gente tem que mudar a situação que tem pra catador ser uma palavra bonita, né? Pra ser uma coisa boa, reconhecida, uma coisa com valor, que tenha tanta dignidade quanto estudante de academia, como também escritor. Até, Alex, a gente fez uma postagezinha ali com os programas, aí a gente botou ali uma foto tua, teu rosto ali, e aí eu botei catador, estudante, escritor do livro e tal. E aí alguém me perguntou, pô, mas o que é catador, né? Aí eu falei, pô, a melhor palavra pra botar é isso, né? Catador, né? Porque, pô, o movimento é um movimento dos catadores, né? E aí eu tô pensando, pô, lixeiro? Não, cara, catador, né? Ah, mas que palavra estranha? Não, a palavra é identidade, né? Essa é a identidade, a identidade é catador, né? Não é de lixeiro nem de outra coisa, é catador, né? Pois é, isso é engraçado porque também tem o lance do catador e aí também tem um nome, às vezes eu não sei o que o Alex diz disso, que é o nome espomposo, que é o cara que, como é que agora me fugiu o tema aqui, materiais recicláveis, trabalham, faz a triagem, sei lá, materiais recicláveis, eu sei que se tenta amenizar muitas vezes, né? Não sei como é que funciona, a questão do tema é sempre uma coisa interessante, né? De como tu domingas as coisas, né? Então, nós tínhamos aqui no contexto do movimento, em Porto Alegre nós éramos os recicladores. O Leonardo deve lembrar da Federação dos Recicladores, né? Do Rio Grande do Sul. Quando a gente foi pra Brasília, no Congresso Nacional, a gente olhou que a nossa realidade enquanto povo no Brasil é a mesma, né? E as pessoas, alguns chamavam de lixeiro, outros de papeleiro, alguns de reciclador, porque reciclador, no caso, com uma palavra melhor, né? Que vai associar a questão da reciclagem ao invés da catação. Mas a gente colocou justamente catador, que era pra provocar também esse debate na sociedade. Não é a sociedade que vai nos dizer quem somos, né? É a gente que se organiza e diz quem a gente é. E justamente nessa mesma lógica, assim, da gente reconhecer as pessoas conforme elas são, não conforme aquilo que elas têm. E quem dera, o dia que as pessoas todas se identificarem como catadoras, nós vamos ter um outro mundo. Porque eu fico só imaginando um processo de produção sem agredir a natureza, um processo de produzir sem exploração, um processo de produção que distribui o conhecimento, um processo de produção que é para o outro, que não é só para si. Eu imagino que o catador tem tanto a ensinar para essa nossa sociedade capitalista, injusta, violenta, preconceituosa, racista, machista, homofóbica, enfim, uma série de outros conceitos que são tão repugnantes que a gente não aceita, né? E quando a gente vai olhar para o sujeito catador, o primeiro sujeito catador é catadora, onde 70% são mulheres. É o povo da periferia, que teve seus direitos relegados durante a vida inteira, mas que decidiu mesmo assim trabalhar e fazer um trabalho bonito, digno, porque opera dentro do processo de fazer a recifagem. Essa mesma que é discutida lá no G20, lá na ONU, que está lá em Copenhague. Mas que esse discurso dos palácios, a realidade acontece com o catador empurrando um carrinho de supermercado, mergulhando num container na rua. A beleza da reciclagem só acontece por causa da mão das catadoras e catadoras. Caso contrário, era o sujeito lixeiro, que é o gerador de lixo, tendo que ele mesmo catar seu próprio excremento. E aí que ele ia ver o valor do que é a palavra e a figura do catador. O lixeiro, na verdade, são todos nós, né? Que produzimos o lixo, né? O catador é o que o catador é o que receita, né? O posto de... Alex, eu estou lendo o teu livro, Do Lixo a Bicho, e tu comentou aí que essa identidade de estudante é uma coisa passageira e tal, estudante de ciências sociais, né? O que isso que tu está fazendo. Mas se tu seguir no caminho aí da... Também, né? Se tu seguir no caminho das ciências sociais aí, da pesquisa, tu vai ter alguma coisa pra acrescentar porque lendo ali tuas histórias tu usa, tu faz umas análises ali, tu fala de êxodo rural tu fala de favelização, tu fala de violência policial, tu fala de trabalho infantil e tudo isso usando a tua experiência então assim, é uma coisa que tu não vê muitos pesquisadores falando até hoje que eu li é o cara que observa as situações, e tu viveu as situações, então vai ser uma coisa inusitada eu acho que tem uma questão que é quando a gente tenta separar há um discurso sobre a universidade derrubar seus muros, pintar de povo dar o povo pra dentro, tem toda uma construção mas só que a universidade ela é pensada por um processo centrista, centralizado em que tem uma alta hierarquia ali dentro em que há várias lutas são vários campos em que os professores tem que estar abarrotado de escrever artigo tem que ser doutor senão ela perde no ranking tem uma série de questões que vão estar justamente na mão de quem decide dos poderosos, digamos assim na sala de aula o professor tem uma sobre-hierarquia sobre os estudantes porém quando os estudantes se organizam ele quebra essa hegemonia essa hierarquia ele constrói um outro tipo de poder eu coloco inclusive que o professor ele é um lutador pelo processo democrático da democracia o poder popular mas quando ele tem essa micro sociedade dentro da sala de aula às vezes ele é nada mais nada menos do que um ditador então como que ele vai querer construir essa sociedade participativa pra fora se pra dentro ele não faz e isso vai refletir no centro de pesquisa em quem financia no que é que se pesquisa quais são os tipos de pesquisador o pesquisador é um cara branco de olho azul que vai entrar numa vila vai entrar numa comunidade indígena ou que vai entrar numa empresa pra dialogar ele é o cara que tem o saber essa é parece a ideia e a minha questão é justamente ao contrário eu acho que é desmontar desmobilizar destruir esses processos que são arcaicos e fazer que haja um processo novo em que o próprio campo pesquisador e catador é o mesmo que não precisa ter essas barreiras não há barreira que precisa romper e aí nessa lógica não é a universidade só que vai ensinar o estudante mas é o estudante que vai ensinar a universidade há um processo de trocas em que quem está lá e quem vai depois ter acesso a essas pesquisas artigos esses processos acadêmicos vão também se engrandecer não se engrandecer não é se engrandecer enquanto sujeito único mas se engrandecer por ter um processo de consciência mais coletiva de ter um processo de olhar que há outros mundos que lutam diariamente para tentar sobreviver e que mesmo com todos os seus direitos que são relegados diariamente e que a força que o Estado coloca é justamente a força da repressão não desistem de fazer essas batalhas diárias pela vida de levantar cedo de cuidar dos seus filhos de levar para a escola de organizar o seu galpão de reciclagem ou de fazer o processo da limpeza das casas de dirigir o ônibus de ser o motorista do Uber de ser aqueles que verdadeiramente fazem as coisas funcionarem fazem o Brasil crescer eu acho que é essa lógica de deslocar as coisas que são ditas como feitas e que não podem ser destruídas e praticamente destruir isso para reconstruir esse novo Alex eu estava comentando daqueles gurias antes que eu te conheci em 2001 e na época eu estava recém ingressando no curso de ciências sociais Federal do Rio Grande do Sul e cara é muito evidente o quanto a tua trajetória agora as coisas que o teu livro relata eu não tive acesso ainda ao teu livro mas eu conheço um pouco da tua história de amizade de proximidade e o quanto a militância principalmente a militância que o movimento nacional dos tratadores de material escravo ela te deu uma condição de chegar na universidade já quase uma formação grande já eu entrei um guri de 18 anos que não sabia nada da vida o quanto tu já entrou preparado e ao mesmo tempo o quanto a universidade também hoje está mais democrática em termos dos sujeitos que estão lá como é que tu está vendo não é uma passagem mas esse momento em que tu está estudando teve muito tempo fora da escola como é que tu está vendo isso agora para a tua vida porque é uma outra universidade também eu acho que ainda tem esses vices todos que tu comentou mas é uma universidade que agora tem catador tem indígena tem negro talvez não como a gente gostaria mas tem dado umas vozes dissonantes ali dentro já entrou formado formado em outras coisas mas não não acadêmica tu já entrou é evidente a tua mudança eu te conheci a tua capacidade de falar de escrever de se comunicar é impressionante quando tu te formou num movimento não precisou de uma universidade para isso pois é eu acho que aí é que está essa questão primeiro fazer um comentário que eu acho que é bem interessante é que quando a gente está com a gurizada da fila a gente diz só vai na escola para comer merenda e aí o que eu responderia hoje é que essa gurizada tem que ir lá estudar bastante porque na universidade é buffet livre então é só para ver se é pela boia gente então a universidade é buffet livre é um negócio fantástico eu digo olha o olhar que eu vou dar para esse processo da universidade dessas diferenças é porque assim né Léo a estrutura essa estrutura de dominação ela é interligada não há algo que seja disparo disso que tem a gente vai olhar para a imprensa né e vocês tem essa característica de ser a imprensa alternativa ser essa forma de comunicação popular mas tu vai olhar para a imprensa tu vai olhar esse mesmo desafio você vai olhar para o campo da produção mesmo desafio é porque o sistema ele justamente vai distribuir e dividir para que a gente interaja de forma separada mas tanto a universidade como a universidade funciona dentro do sistema capitalista que vai olhar para isso sabe e que a universidade vai abrir as portas não é porque ela é democrática não sei o que é porque foi chutada essa porta para abrir é até uma outra leitura sobre como é que tem outras vozes lá e onde essas vozes estão inclusive porque assim quando eu vou olhar para a questão de se olhar dentro da universidade primeiro é que eu sou um sujeito e assim ó de longe dá para ver porque naquilo não é o meu lugar porque a característica a forma de fala o tipo de pesquisa o tipo que a próprio corpo a questão do corpo mesmo fala que eu não sou dali então estar ali é um processo de resistência permanecer ali é um processo de resistência fazer com que toda essa carga de leitura debate seminário pesquisa sei lá o que também é uma baita de uma resistência porque sabe que eu olho assim para alguns colegas a galera está lá morando ainda com a mãe que é o seu quarto comida pronta faz todo um processo agora enquanto aqui tem que ter batalha diária tem que tocar o galpão tocar a família tem que fazer comida tem que lavar a louça tem que fazer e dar os temas tudo ali ler tudo fazer o trabalho preparar as coisas tudo mais e quando vai o discurso parece que a universidade abriu as portas para a gente mas não foi é a gente que fez esse processo acontecer e aí é dizer o seguinte só para essa parte final em vez da gente ganhar com a universidade é a universidade que ganha conosco porque essa lógica do saber construiu o mundo e trouxe ele até aqui e olha que merda que nós estamos vivendo nós estamos no meio de uma pandemia com os ricos ficando mais ricos com os pobres morrendo com a galera não tendo dinheiro para pagar uma passagem de ônibus com a gasolina aumentando todos os dias e quem manda nesse processo são esses donos do conhecimento que estavam até agora agora nós da periferia vivemos com menos de um salário nós tivemos que trabalhar e correr da polícia porque senão ela ia bater na gente e a gente tem lá quatro, cinco filhos e não larga nenhum sustentamos todos e a gente dá conta disso tudo sem agredir sem explorar sem ser violento então quem tem que aprender é eles que tem que aprender conosco senão o mundo vai morrer e vai morrer pelas mãos desses que dizem que sabem pois é, não é mais ou menos por aí que eu ia te perguntar uma baita de uma vivência da militância do movimento tudo mais a gente chega na universidade aí tu também vai te deparando conhecendo cada vez mais as pessoas que estão ali teorizando explicando como é que as pessoas que estão no movimento na prática vivem como é que é pra ti estar dentro agora tu também está teorizando a respeito mas tu tem uma vivência como é que tu convive com ele dos colegas enfim, não sei sabe que ontem eu estava falando com uma turma numa das cadeiras de teorias de teorias atuais e eu estava dizendo o seguinte esse é o momento em que a gente vai ter que escrever e escrever tudo aquilo que nós quiser e do jeito que a gente quiser e utilizando algumas fontes que a gente ache necessário mas não sendo obrigado a citar aquilo que a gente desconsidera esses que produzem a ciência a partir de um olhar norte-americanizado eurocentralizado que faz um processo de olhar como se fosse como se nós do povo da América Latina da Ásia da África fôssemos de segunda categoria né então primeiro é que esses autores eu faço questão de alguns conhecer só porque estão obrigados agora citar mas de jeito nenhum aprofundar mas de maneira mas nem algemado e no processo da escrita se o aí me falaram mas quando eu apresentar o teu TCC o orientador vai te obrigar pois eu troco de orientador porque eu não sou negro de ninguém entende e não vou seguir essa mesma lógica sabe e quando trocar não é só trocar e sair pela porta dos fundos que atinge com a cabeça baixa essa aí estourando a porta porque essas lógicas a gente precisa discutir em todo momento a gente enquanto militante social enquanto lutador do povo não se limita a ser lutador só num lugar a gente tem que estar em todos os lugares porque as lutas estão em todos os lugares e a gente começa a mudar a partir daí então essa questão de fazer uma comparação entre teoria com prática a lógica da junção delas vai se dar comigo e não com meia dúzia de professor e nem tampouco meia dúzia de colega que ainda nem tiveram essa experiência de vida então justamente em mim vai morar uma coisa maior e não pelo contexto da soberba porque acho que aí também reside um gatilho um gatilho que separa a gente mas justamente uma questão da gente ter uma práxis um processo da vida da prática com a teoria junto olhando no mesmo corpo aquilo corporificado no teu corpo na tua vivência e isso não sendo um processo de separação mas sendo um processo de compartilhar os conhecimentos que tu tem então a lógica não é dizer que eu sou melhor mas é dizer que a gente tem um caminho porque eu já vivi isso e vamos conduzir por esse lado aqui porque pelo outro a gente sabe que já deu errado Alex daqui a pouco tu tem tua aula aí a gente vai te deixar tem 10 minutos ainda podemos ir eu queria te perguntar tu tem dado bastante entrevista ainda tu tem aparecido na mídia o pessoal tem se interessado pela tua história pelo teu livro como fazer pra tu não ser usado pra justificar um discurso de meritocracia olha só o Alex Catador hoje está na universidade tentam te enquadrar assim nesse discurso de meritocracia que o Alex conseguiu isso com os esforços dele ou isso não rola ou tu evita não rola 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 inclusive eu vou operando dentro de outros sistemas de comunicação que não só esse porque tem uma questão prática se tu não ocupa esse espaço o outro vai lá e ocupa e mesmo que seja um mínimo um processo pequeno de uma crítica pequena existe e é super importante que a gente ocupe esse espaço pra dizer que a gente existe porque a gente só passa a existir nesse mundo a partir de quando a gente aparece essa é uma questão uma questão muito muito clara senão a gente se esconde a gente fica mais um atrás do monte e aí o que acontece primeiro é que todas essas entrevistas elas são carregadas dessa discussão que a gente está fazendo aqui e uma questão bem crítica sem fazer ataque violento nem ofensa nem outros processos que é o que sempre colocam pra nós o povo negro o povo da periferia enfim então uma construção de colocar esses exemplos a partir daquilo que é de concreto e desmistificando descorporificando e quebrando essas armadilhas pra dizer que primeiro pra estar na universidade foi um processo extremamente coletivo a análise que vocês fazem olha o Alex aprendeu no movimento não sei o que chega ali pronto e tal então essas discussões é o que vai acontecendo e mesmo diante daquilo que eles publicam depois eu vou republicar e vou dar outras histórias sobre aquilo que está sendo publicado então pegar um exemplo ontem mesmo ontem ontem eu fiz uma publicação sobre a questão da superação o que seria a superação e a superação ela nada mais nada menos do que dizer que um foi capaz de fazer e a gente vai dar foco naquele enquanto que todos os outros estão com a cabeça afundada aí e eu vou dizer que eu preferia escutar muito mais histórias e políticas públicas que pudesse ancorar e fazer com que todos pudessem crescer do que alguém se tornar super pelo processo de super com as suas ações superação conseguir sobreviver mesmo diante de tudo que tem então é justamente como que a gente também que aqueles que dão uma superada digamos assim conseguem olhar e não soltar a mão daqueles que fizeram essa superação acontecer sim, a gente estava até conversando a gente gravou um programa agora há pouco e a gente estava conversando justamente sobre isso que tem uma potência aí da da militância da galera da periferia que tem vontade que tem criatividade que tem que tem trampos em várias áreas assim mas aí a inexistência de política pública torna o cara um grande vencedor individual porque aí quando o cara sai da bolha ele é o vencedor mas eu acho que ao mesmo tempo na tua trajetória tem um vínculo ali coletivo que dificulta até tornar tu como um personagem um vencedor individual tu é de uma certa maneira o resultado desse porque a gente sempre brigava muito brigava mas a gente pensava muito como a militância também deve formar as pessoas e tu é um exemplo de como a coisa o coletivo tu chega é bem o que tu falou a universidade ganha contigo chegando lá mas o coletivo que foi a tua grande formação movimento então é um cara que claro não porque alguém tem que fazer esse trabalho a que circulou o mundo que teve várias experiências e essas experiências é uma experiência de um catador não é a experiência de um dois catadores é mas ao mesmo tempo são catadores ali não tem como todos catadores falar de uma certa maneira é uma forma também de tornar o coletivo visível quando tu fala quando tu fala Alex catador tá falando também no nome de um monte de gente que tá ali e não o nome mas também essas pessoas tão te atravessando representa é não sei se você tá vendo representa mas simboliza também esse monte de outras pessoas que talvez não consigam chegar na universidade não consigam ganhar esse essa destaque sim sim mas aí é que tá a grande questão né que se a gente se a gente esquece que a gente tá dentro da arena né e a gente tá na arena o tempo todo né a gente acaba às vezes se dando passando pro lado do vencedor pensando que a gente é um daqueles né eu acho que essa é uma lógica assim complexa que o tempo todo vai estar com muito vigor assim eles querem pegar quem deu um salto e puxar pro lado de cá né e aí se tu conseguir né se articular e se manter com os teus pares digamos assim e manter o foco que é a lógica dos princípios daqueles que não mudam né se tu muda os princípios tu vai mudar outros processos na vida então os princípios não mudam pode mudar a tática a ação que tu vai fazer enfim mas a parte dos princípios não mudar e aí eu acho que dessa forma a gente consegue desconstruir reconstruir coisas novas a partir desse processo da identidade é uma questão forte de se assumir sim eu tinha caído aqui acho que foi ter de novo eu digo que nessa arena a gente não pode esquecer quem a gente é porque até se a gente é tirado desse lugar a gente vai perder em pouco tempo surge outro e a gente vai ser o descartado porque a gente não é eles a gente é nós e nunca vamos ser eles agora pra nós não ser eles temos que agir enquanto nós sempre em qualquer espaço que a gente tiver então é extremamente importante que leve o discurso do descartador que ocupe espaços qualquer espaço que tiver é um espaço pra ser ocupado porque é um espaço que já era pra nós estar lá e a gente não tá então quando tiver como ocupar ocupa ocupa e leva essa força popular leva essa outra história essa outra pra reconstruir a partir daquilo que tu é e não daquilo que tu é no momento momentâneo olha só Alex não sei o Rafael falar não pode falar não perguntar pro Alex agora é uma questão mais mais próximo agora tem na prefeitura de Porto Alegre um inimigo histórico dos cantadores o Nelo e que ele tá de novo com a coisa dos carrinhos das carroças mas ele é o cara que criou a lei das carroças como é que tá a situação agora eu vi uma lida por cima que tem um ele tá querendo realmente tirar os carrinhos também pois é primeiro é que depois de Marquesan qualquer outro que vier acho que é melhor que Marquesan certo porque é importante a gente falar disso até pra depois trazer isso na memória sempre pra não voltar a cometer esse mesmo erro que é igual um governo Bolsonaro nós ter um FHC é melhor que o governo Bolsonaro de muitas outras formas que a gente possa estar pensando então acho que isso é uma questão prática da gente fazer esse tipo de comparação até pra não retornar a um Marquesan Júnior pra prefeitura então com o Melo o Melo ele é um governo que ele fica pisando em ovos o tempo todo a própria vice-prefeitura dele essas alianças são alianças que não tem nem que não tem nenhum processo de força que garanta que eles não se matem entre eles mesmos o tempo todo eles tem que ficar consertando coisas entre eles pra eles poder se manter enquanto um governo só se for pensar a própria Câmara dos Vereadores nós vamos aí ver um processo disso para si muito grande justamente porque esse processo da polarização política e tal vai colocar nós em vários momentos juntos em outros separados então essa é uma questão importante como é que a gente analisa um Estado governo uma secretaria ao determinado político a partir das ações que ele está naquele ponto ali que ele está fazendo agora porque esses lembra que eu falei que antes um princípio não mudava esses são os que tem dois princípios novos todos os dias e todos os dias estão mudando justamente por isso que é uma raça que não presta porque eles vão mudando e aí não tem como confiar em quem o tempo todo está mudando então Melo é um Estado melhor do que um Estado de Marquesã e aí a gente está buscando várias questões de construir ali o tempo todo e amarrando as coisas com outros partidos e tal para construir essa política pública em relação aos catadores e tem uma relação que é com o Melo e tem uma outra que é com a cidade com aquelas instituições organizações e movimentos que a gente vai construindo uma política que não dá para o cara simplesmente dizer não porque aí quem perde é ele é um jogo de estratégia que a gente tem que estar fazendo o tempo todo Alex fala Leonardo pode falar eu já ia agradecendo a participação do Alex mas eu acho que Alex se puder falar um pouquinho do livro dar o serviço do livro como é que está acho que agora a gente estava gravando outro programa já conversei com a Marília que participou com a gente para ver se pegar uns exemplares para trazer aqui para a cidade também fala um pouquinho do livro como é que foi essa experiência de escrever um livro primeiro é que esse livro é um livro diferente se é que há algum livro que é igual ao outro ele tinha inicialmente a ideia de contar a história do Alex de fazer toda essa discussão sobre o retorno às aulas sobre priorizar os estudos sobre enfim avançar para essa parte mais acadêmica em si eu peguei a dizer que é possível mas depois no momento em que fui escrevendo ele essa capacidade podia ter mais potência se fosse construída a partir de olhares mais coletivos usando a experiência de um como de outros porque a questão da pobreza e da miséria infelizmente não foi só minha que bom se fosse acho que seria um fardo bom de ter carregado sozinho se fosse mas infelizmente é da maior parte da população o povo é pobre o trabalhador é pobre então é trazer essa discussão que esses trabalhadores e esses trabalhadores possam se encontrar nessa história então essa é uma questão fundamental não foi escrito para os acadêmicos nem para aqueles que já são dotados de super aqueles que são superior mas para aqueles que não tem nada que pensam que não tem nada mas que pode encontrar aí uma história para poder se fortalecer e poder resistir avançar inclusive quem dera avançar a segunda foi de contar um pouco dessa relação estado periferia e escola como que se dá os processos de exclusão social como que se dá essa lógica de apartar as pessoas de separar as pessoas de distinguir as pessoas de dizer que algumas podem e as outras não podem então também está trazendo isso como um processo coletivo de estar trazendo a instituição do estado a própria polícia quando ocupa uma comunidade quando está um camburão de polícia passando aqui na vila e esse mesmo camburão está passando no buízo de vento como é que é o comportamento desses policiais em relação às pessoas então tem uma fala que vai trazer justamente isso mas para que a gente consiga se preparar não é para fazer um enfrentamento em si a polícia porque é uma estrutura gigante grande e se perderia mas para dizer que a gente para aqueles que não conhecem conhecer essa realidade e a segunda é para que a gente consiga aqui se preparar melhor para quando fazer esse tipo de enfrentamento e o terceiro é dizer como que as pessoas porque que na comunidade nas comunidades a gente acaba não conseguindo ter sucesso escolar porque que o povo da periferia acaba saindo da escola sem concluir o ensino fundamental sem concluir o ensino médio ou muitos poucos conseguindo ir para a universidade então vai ter essa discussão com o tema central dizendo para as pessoas que é possível mas que é possível fazendo a mudança nessa estrutura política estrutura econômica que a gente vive no país para adquirir o livro Alex? aí para adquirir o livro dizendo de novo porque como não é um livro igual aos outros a ideia não é de ter um autor distante de ter alguém que a gente não encontre não converse então é através do Instagram do arroba Alex Catador para que a gente consiga para além de adquirir o livro a gente poder trocar ideia depois e continuar fluindo porque eu acredito que essa lógica ela só vai trazer conhecimento quando tiver os dois lados se encontrando senão não se não gera então é a partir do Instagram arroba Alex Catador entre em contato manda mensagem eu vou respondendo a gente vai construindo e conversando por ali beleza Alex te agradecer aí essa participação cara foi muito legal e vamos marcar aí de fazer um papo mais longo outra hora mais longo um pocket hoje foi um pocket um pocket mas Alex te agradecer e cara desejar sorte na primeira aula nesse outro momento que a gente já está começando a tua aula tem aula com quem agora aí? boa noite Alex com a Séris tudo bom? boa Séris e aí prof boa noite boa noite boa massa massa boa fiz na antropologia da saúde com a Séris para quem não estava na aula passada eu vou solicitar que fica depois quando a gente terminar a nossa aula de hoje para eu atualizar para dirigir para a gente só marcar galera só marcamos aí vamos que vamos vamos tocando vamos que vamos vamos publicar esse vídeo hoje aqui curtinho depois a gente grava valeu um abraço um abraço saudade aí de vocês até porque senão a pessoa não teria conseguido entrar nessa sala não, não a gente no programa com o Faleiro a gente falou da CPI de como essa segunda temporada começou pastelão começou humorística e me lembrei eu comentei aquela primeira do cara que falou que não jantou almoçou mas eu lembrei do outro depois foi no segundo episódio um cara da empresa da empresa de farmacêutica e o que a senadora cantando para ele tá vocês gastam quanto como é que vocês fazem a propaganda de vocês não a gente não faz propaganda tá isso aqui no jornal o que não isso é uma peça de peça nesse intervalo o Ricardo Barros agora vai ser focado acabaram encerrando a sessão de manhã deu aquele bafafá ele acusou os caras de vocês estão afastando as vacinas do Brasil e aí deu um bate-boca os caras estavam falando que fizeram aquela coletiva ali do Barros parecia a capa do Sgt. Peppers só que só com demônio gente gente tosca gente negativa negação e agora como eu entendi na próxima na próxima quarta vai ser assim olha empolgante parece que vai ter uma cariação entre o Onyx e o Luiz Miranda não isso vai ser imperdível não perdi e olha que era o Onyx vai o Onyx vai apanhar feio é não o Onyx vai apanhar feio porque o Luiz Miranda esses dias conseguiu dar um golpe uns golpistas não sei se vocês viram eu achei que era um meio não o cara saiu perdendo 50 pila ainda 50 pila ele tirou 50 pila é verdade a situação foi que os caras queriam golpar profissional golpar profissional não dá pelo que eu entendi foi assim eles tinham dado um golpe do Rodrigo Maia e aí o o Rodrigo Maia perdeu lá uns 20 mil e aí o cara ligou pra ele e tal ele falava que tava pedindo dinheiro nem era até com o outro ele disse tudo bem eu vou fazer só que pra eu fazer esse depósito tem uma taxa da transferência que eu faço e ele tá quanto que é a taxa 50 pila o cara depositou ele olhou no extrato dele quando saiu ele ligou pro cara ele disse tá pensando o que ele vai querer me dar um golpe o mestre quer dar o golpe do mestre nossa o cara o cara volta na casa dos milhões o cara só do Brasil meu o cara é verdade não é realismo fantástico né cara tem como não cara fora de sério não nunca imaginei eu olhei ali eu pensei que não uma pegadinha um meme eu nem vi isso eu acreditei mas depois eu vi no jornal mesmo não é a notícia caramba antes da gente fechar eu queria falar que a gente tá ainda estamos fazendo minha campanha minha história em quadrinhos tá lá no Catarse quem quiser conhecer a minha HQ que é sobre ambientada nas missões jesuíticas vai lá no instagram arroba yvycomics né e conhece lá e eu ia perguntar pro se você já viu o Leonardo eu sei que já viu já até apoiou e aí eu ia perguntar do Leandro mas eu lembrei que o Leandro não tem facebook pra acreditar isso pra ir uma banda no whats pra ele ali ele não tem redes sociais tem que fazer o documento trolloló do Leandro assim pessoas sem redes sociais tem um documento trolloló redes sociais você que vive como é bolações virtuais frustrativas tu tem que me mandar o link do Catarse me manda aí a rede social do Leandro é só o whatsapp e recente também não faz tanto tempo mas foi entrei antes do Rafael no whatsapp isso me ganhou eu entrei no face antes e entrei no whatsapp depois não o Leandro o cara saudável com rede social no lugar no conhecido é no lugar das bolações lucrativas quantos porcento tem outras coisas a poleja tá em 42% hoje e tá indo ainda tem 50 e poucos dias eu vou eu vou divulgar aí de novo pra galera pra ver se alguém que não contribui então legal e depois tem que fazer um programa só eu vou espalhando boca a boca Leandro Leandro vai fazer um conflito deixar nos vizinhos mas e aqui uma completagem boca a boca vai passar no caminhão de sol cara me lembro uma vez o Rodrigo falou não quer gravar o áudio pro caminhão do carro de sol pra passar aqui pra me estudar você queimar eu gravei minha voz ficou tosca depois eu tava dando um rolê tava a voz passando eu me ouvindo na voz não sou eu mas a voz fica diferente aí tu te ouve e tu te sente sempre mal tu sente uma voz tosca os nossos podcasts aqui eu nem uso eu ouço eu ouço eu ouço eu ouço a minha voz fanho esse fanho falando teve um monte de gente que participou eu não consegui me escutar comecei a ter vergonha mas é engraçado é um efeito é um efeito Marcos Rogério Marcos Rogério olha só atentai atentai Brasil vocês estão ouvindo o Colapso Cast olha já pode já pode fazer telemensagem né telemensagem contribua com a campanha de Rafael Costa não com essa voz aí o cara vence o cara ganha aí o cara chega na meta chega na meta chega na meta chega na meta não mas vai rolar vai rolar essa meta tem quem está escutando pingar aquele esse pentinho ali pô já ajuda até quando vai Rafael até dia 8 de outubro olha tem que dar um pique ou não um pique da campanha é o dia a morte do Che Guevara 8 beleza achei que era por causa do NR8 pois é o NR8 é por causa do NR8 é por dizer mas o Nelo não era o NR8 o Nelo o Nelo não sei quem era aquele que morreu que o filho agora secretário da fazenda do estado foi do governo marquesão o Busato o Busato você lembra daquelas do Busato lá que ele gravou o governo vice-governador o vice-governador aí depois o cara denunciou aí ele pediu pra sair do governo foi pros Estados Unidos passou um tempo aí quando voltou ele lançou um livrinho aqui maior que era dura o livrinho era um brasileiro na campanha de Obama ele distribuiu um pofleto numa rua assim eu lembro dele secretário do Fortunati tomando tomando um tomataço lá nas manifestações contra o aumento da passagem e aí ele indo pra TV chorar assim com a cabeça cheia de tomate cara esse cara esse cara era um cara certo ele circulou em vários lugares e tá de volta o cara tá sempre o Busato pai morreu o César sim eu tô falando do velho do César mas o velho teve uma sobrevida depois daquelas treta foi depois ele até lá em Canoas ele tentou emplacar o Jair Jorge o Jair Jorge ganhou o PT lá em Canoas e aí ele nomeou o Busato secretário e aí o Tarso na época que era ministro da justiça até veio e disse olha meu o Busato não este não aí foi todo um constrangimento ficou uma semana aquela pendenda o Busato vai poder assumir ou não vai poder assumir e aí chegou uma hora que ele mesmo sentiu que não não dava e aí disse que não assumiu histórias da política também é só gente boa só gente boa essa galera do MDB é muito louco o MDB antes do Bolsonaro pra mim era direita o MDB o SDB era direita brasileira os caras são o Frota o Frota o Frotes que os caras estão chamando ele de Frotes o Frota o Frota o Tiririca votou contra a privatização do Correio o cara falaram que a Flor Delisa votou contra a privatização do Correio eu acho que ela não sei se ela votou não sei se ela estava na votação mas o Frota e o Tiririca é votar e aí a Batata Amaral lá votou votou por favor ela não tem né liberalismo escondido né cara o PDT é o partido mais cara mas ela votou mais do PDT acho que ela foi expulsa do PDT não ela continua eu acho que ela continua ela entrou na justiça pra manter pra se manter no partido lá por causa do mandato mas ela está numa articulação aí meio estranha ela vai sair partidária coisa assim mas o PDT aqui em Bento tem o vereador mais bolsominio de todos é do PDT o PDT é um saco de gato o PDT hoje é o PMDB da era lula né topa qualquer negócio é eles tentam atacar em todos os lados o PDT era o partido que tinha acabado até pouco tempo atrás né agora ele ganhou uma sobrevida essa chegada ali do Ciro Gomes né mas se não o PDT depois do Brizola não existia mais né Brizola vamos encerrando então vamos encerrando então encerramos o Pocket Pocket Podcast de hoje foi Pocket avisar o pessoal então mais uma vez da do meu da minha campanha no Catarse lá vai lá no arroba yvycomics pra conhecer melhor o Instagram e também vai no Instagram do Colapso arroba castecolapso vai lá dar um oi pra nós curtir lá compartilhar e face também que é o mesmo endereço arroba castecolapso beleza deixa um abraço pro Rodrigo que tá de aniversário hoje quando a gente tá gravando salve pra ele também nos escuta e participa algumas vezes muito bem quero dar teu tchau Leandro isso aí beleza tchau curto e grosso pessoal valeu até a próxima valeu até mais valeu tchau feito então tá vamos largar do fone tá eu vou editar o dele hoje tu consegue fazer capa acho sim eu tô em casa tchau